Música Preocupação para Velhato Vem o Bahia, vem Cauli, vem levantamento Pola no primeiro pau, tentativa do Veraldo Para fora Vai aqui na primeira fase Venceu o Jacuipense por 4 a 1 Desce outra vez o Bahia Piel, Tomino, patrão para o gol, golaço Gol Gol Laço Do Bahia Do esquadrão De Piel, ousa a camisa dele O Bahia jogou essa bola para o Veraldo O domínio que deu o Piel Tominoja matando o Balotelli E ele mandou um canudo na gaveta Para abrir o placar do Estádio das Nações Está na frente o Bahia Somos da Turma Tricolor Somos a voz do campeão 1 para o esquadrão 0 para o Camboriú A Cambura Então por isso que pode se falar a Cambura e o Cambura Porque até hoje se falava a Cambura Vitor, Jacaré, ele bate para o gol Pelinhato faz a defesa O goleiro dá a Cambura O goleiro dá a Cambura Ou, dá a Cambura Já está saindo jogando o Equatoriano Perde Vem João Carlos Olha o Camboriú aí Levantamento para o Emerson Vem o corte do Gabriel Xavier Jason Dominou e fatiu a área Jason bateu, rebateu para fora E o levantamento para a área Boa bola para o Emerson Bateu para o gol Bateu na trave Sem ângulo Não era exatamente a melhor opção para o Emerson Sissinho Mete boa Bola lá na frente Recebeu o Iago Faz o cruzamento Bola no segundo pau Everaldo Na trave Olha só para o Pelinhato Mergulha corajoso O goleirão do Cambura Chegou tirando o Resende Mas tira mal Vem de novo o Carlson Já escapou do Resende Carlson Esse é liso com essa canhotinha Ele bate para o gol E bate para fora Tenta acelerar o jogo Tom Apre bola aqui na direita Recebe João Carlos Ele espeta lá na frente para a Emerson Emerson tenta cruzamento Segundo pau Da trave Os três aí na imagem do time do Camboriú Autorizado Bruno Leite Vem levantamento Segundo pau Tentativa era com Tom Renan Diniz Tentativa lá no meio Subiu E subiu Mal Marcos Felipe Tentou de letra O Michael Lucas E perdeu Tem ninguém para cima do Uruguaio Ele solta aqui para o Chaves Levanta a cabeça Chaves tenta o passe lá no meio Ela bate no Daniel Patrick Daniel Pelinhato faz a defesa Danielzinho Recua essa bola Franklin Tenta acelerar o jogo Faz o passe no meio Michael Lucas tentativa Com o Franklin Deu certo a bola Ele bate para o gol Bateu em cima Na marcação do Vitor Para fora A bola do Michael Então desde o campeonato catarinense Já está usando essa bonita faixa Que o Lozete reparou Que espetáculo Muito legal Vem Daniel Faz o passe no meio Tentativa para o gol Do Patrick Verrum E foi buscar lá no alto Tentativa para o gol Tentativa para o gol Tentativa para o gol